Olá, TV Campos Entrevistas, nesse agora um programa especial, fazendo um balanço sobre os quatro anos de gestão, essa que termina agora no fim do ano, vendo como é que foi esse trabalho, essas pró-reitorias da Universidade Federal de Santa Maria que tiveram, nesses quatro anos, um dos maiores desafios que a universidade já passou. A ampliação da universidade exigiu muito trabalho e principalmente um panorama que mudava a cada ano. Inclusive na fotografia da universidade, a cada ano que passa fica defasado. Está aqui comigo, né, o professor Orlando Fonseca, que é o pró-reitor da graduação, e o professor Raul Sereta, que é o pró-reitor adjunto, né, está a pró-reitoria. Bem, Orlando, obrigado aos outros por terem vindo, mas quatro anos foi um desafio para você, justamente a ampliação da universidade, a questão do reúne, as modificações, como é que foi essa experiência, Orlando? Foi, Jair, foi excelente a experiência de ter podido participar de um projeto, como se trata de uma universidade federal, um projeto que tem a perspectiva nacional, ou seja, de expandir a oferta de vagas do ensino superior para um país que tem a perspectiva de desenvolvimento e a necessidade de produzir ou de legar ao mundo do trabalho pessoas jovens, especialmente, com qualidade para assumir esse futuro que se desdobra em grandes possibilidades. O fato da universidade ter expandido nos últimos anos não é decorrente de uma visão de gigantismo, é de necessidade mesmo, é estratégico. Os planos nacionais da educação têm colocado isso, tanto o anterior quanto esse que está para ser votado, para os próximos anos atender, no mínimo, 30% dos jovens entre 18 e 25 anos. E isso tem se verificado aqui, o programa reúne, nos possibilitou, e esse é um dos grandes desafios, nos possibilitou que criássemos mais 37 cursos e também fizesse um acompanhamento desse tamanho, não é apenas ofertar novos cursos, é também possibilitar que haja pessoas, professores e técnicos com qualidade para dar esse atendimento e prover também de laboratórios capacitados, tanto a sala de aula quanto os laboratórios, ou os projetos específicos de permanência desse jovem na instituição. Tudo isso é o conjunto de desafios que nós assumimos em 2010, já indo para o terceiro ano da implantação do programa reúne na instituição e fazer com que a cada ano nós pudéssemos ter pessoas formadas com diploma e com capacidade de representar o nome da instituição, mas acima de tudo, participar de um momento do país muito positivo nesse sentido. Há algo que se chama janela demográfica, em que as pessoas com capacidade de produção estão em maior número na população, maior do que crianças e aposentados, e essa janela tende a fechar em 2030, 2035. Então é necessário que até esse período se faça investimento, se tenha curso, se tenha possibilidade de formação, e é o que a instituição participa. E esse realmente é, nesse momento, aquilo que a gente pode comemorar como algo de significado para o que nós fizemos, tanto nessa gestão quanto daquilo que na gestão anterior já se vinha construindo. Zé Raul Serieta, hoje não se admite mais um vice figurativo, né? Quebrou pedra, né? Zé Raul Serieta, providoria, hein? É, junto com o professor Orlando aí, a tarefa desafiadora de tocar a graduação, o professor Orlando pediu para ter uma atenção especial à parte do sistema acadêmico, né? Porque a ampliação que se deu todo esse processo pós-reúne, porque nós já assumimos com uma implantação de diversos cursos, e o desafio aí dentro da gestão que estamos concluindo foi consolidar esses cursos e trabalhar um pouco a questão da universidade assimilar todo esse crescimento de forma consistente. Então, fizemos um trabalho aí junto à Projetoria de Graduação, com bastante atenção aos coordenadores de curso, junto com os secretários de curso, aqueles que estão na ponta prestando o melhor serviço que a instituição tem para prestar, que é o atendimento ao aluno ali, junto com os professores, lá nas unidades de ensino. Então, num primeiro ano já diretamente nós atacamos alguns problemas crônicos que a universidade vinha tendo, que era principalmente ligado aos sistemas de informação, que nos períodos críticos de matrícula e outras coisas, os sistemas não davam conta da demanda, e a ampliação ainda tornou isso mais agudo. Então, com uma boa parceria aí com a Projetoria de Administração e o CPD, a gente conseguiu, no primeiro ano já da gestão, dirimir uma série de problemas bastante significativos que impactavam ainda mais com essa expansão. E nos anos seguintes cuidamos bastante para que tivesse um envolvimento das demandas específicas desses cursos com os atendimentos que a Projetoria de Graduação pudesse dar. Então, o DERC aí também foi um parceiro bastante importante para que possamos, nesse período, tocar questões do sistema acadêmico de melhora no ingresso, junto com a Copérs também, melhora no processo todo de matrícula, de gestão do ensino de graduação. Então, isso nos permitiu fazermos com que o ensino de graduação, mesmo com a expansão, não sofresse dos grandes males que normalmente uma expansão causa, que é os colapsos em diversos setores da universidade. As pessoas me questionavam, respeito à qualificação da universidade, teria caído no campo geral, nacional. Exemplo é todo mundo, mas acontece, nenhum curso se cria qualificado. E eu acho que a política de qualificação já deu resultado, né, Orlando? Principalmente nessa última avaliação, a nossa universidade já pulou, estava lá em 20º lugar, estava em 12º, e obviamente que essa política de qualificação, que já nos levou a ser uma das melhores universidades do país, como é que está essa política hoje? E até que comentasse esse fato já, se essa qualificação já está dando resultado e aparecendo já nas avaliações. Sem dúvida nenhuma. Só recuperando parte do que o professor Raul, a par da experiência dele como coordenador de curso, ele tem uma larga experiência, tem doutorado na área de informática. Isso foi extremamente importante para que a gente realmente diminuísse os problemas que normalmente acontecem na matrícula. Nós melhoramos o sistema de matrícula, exatamente com as parcerias que tivemos com o CPD e a Pró-Reitoria de Administração, que é, que tem esse órgão. De tal forma que não se ouve mais hoje dizer assim, o sistema está, trancou o sistema. Isso é um dos menores problemas, né? Nós implantamos também o diário de classe online. Hoje, apesar da exigência ainda de termos o diário de classe impresso ao final do processo, mas o professor lança aulas e presenças, ausências, enfim, diretamente online. E isso realmente foi um trabalho que nós conseguimos realizar nesse período, exatamente pela experiência acumulada nesse período. E também, no caso do processo de matrícula, nós trouxemos experiências inovadoras de outras universidades, como é o caso da chamada presencial, que nós sempre tivemos problemas assim de ter várias chamadas ao longo do semestre, o que realmente trazia um problema, porque o problema da frequência, né? 25%, passou 25% das aulas já do semestre, já compromete a frequência dos alunos que iriam ingressar em sétima, oitava chamada. E isso, a chamada presencial facilitou grandemente. Além do que, através do fórum de coordenadores que nós implantamos logo no início, que o professor Raul mencionou, um fórum de coordenadores e de secretários de curso, nos foi possível entender os procedimentos e equalizar os procedimentos que, tradicionalmente, as pessoas iam fazendo da sua cabeça, equalizando, porque ampliaram, né? Quantas coordenações novas se criaram, nós possibilitamos dar um fluxo de informação que fosse igual para todos e facilitasse o trabalho. Existe muita coisa ainda por fazer, mas muita coisa já foi possível que nós melhorássemos desse atendimento e da relação entre os alunos, os cursos, né? Os alunos e professores, departamentos, enfim. E de tal maneira que resultou já, que foi lançado esse ano, assim como nós temos o guia do estudante, temos o guia do coordenador. E isso realmente é representado por uma dedicação que tivemos a realmente não deixar que houvesse uma queda na maneira de atender, de forma que a qualidade não fosse afetada. Certamente que a contratação de bons professores, não tivemos, assim, um aumento do número de substitutos, a não ser em determinado momento, porque o programa estava atrasado, reúne, então foi necessário colocar temporários, mas mesmo assim nunca tivemos um aumento no número, daquele número que é possível. E isso fez com que a gente tivesse realmente, não apenas no Enad, mas no ranking, no rankings internacionais ou rankings de jornais, como a Folha de São Paulo, nós sempre estivemos ali entre a 12º, 13º colocado entre as universidades federais. Olha, pensando que nós temos uma grande universidade no país, que é a URGS, bem aqui perto de nós, e a nossa participação na construção do programa de expansão, que parte da Unipampa saiu da construção da Universidade Federal de Santa Maria, realmente nós temos uma inserção muito positiva, o nome da universidade está preservado. Então, é possível falar, nós não podemos imaginar que 100%, como tu dissesse, que 100% daquilo que nós nos propusemos a fazer esteja garantido, que está tudo certinho, bons professores. Nós tivemos problemas, por exemplo, com os concursos públicos para determinados cursos, que por serem inovadores, não havia pessoas capacitadas para assumirem de imediato aquela formação. Então, tivemos concurso em que ninguém se inscreveu, tivemos curso em que ninguém foi aprovado. Olha, cada vez que a gente deixa de um concurso ser realizado, são 90 dias que se perderam. E são mais 90 dias, se quiser pensar, em fazer com que um novo concurso se faça. Isso causa dificuldades, mas isso são dificuldades estruturais, não são dificuldades de dizer que o sistema não funciona. Muito pelo contrário, funciona e nós não temos uma queda de qualidade. O professor Raul Kerr, que atende na coordenação de planejamento acadêmico, poderá falar sobre isso, mas nós não diminuímos o número de bolsas e programas voltados à formação do aluno, à sua iniciação científica, à sua inserção no mundo, à sua mobilidade dentro do país. Muito pelo contrário, nós só fomos aumentando. É verdade. Seria até, eu acho que essa questão que o Orlando fala, principalmente porque eu sou meio fanista, eu gosto de professor da universidade, os cursos tradicionais da universidade manteram seu nível, manteram sua qualificação, seu respeito no país e até fora do país. E com dados surpreendentes, por exemplo, os campos novos, principalmente lá de Palmeiras, em Missões, em Félix Félix Fale, tendo excelente qualificação e excelentes notas também da tonelagem. e tudo isso aí. Jornalismo chegou a ser a melhor nota do Eduardo no país. Mas o Costa Economia também teve uma nota maravilhosa. Sim. Esse desafio que vocês têm, porque uma coisa é atender aqui no universo, mas agora o universo é tão extensa, como pega o Federico, agora tem mais cachoeira também que vai entrar por aí, talvez não pegue essa, mas os campos avançados, tudo isso aí que tem na universidade. Atender isso e manter esse padrão da universidade. Como é que é o desafio? De fato, o que se observa na expansão da universidade, nos campos fora de sede, é que a universidade vem dentro de um processo bem consolidado. E esses campos, eles seguiram esse processo consolidado. Então, o que significa esse processo em dados um pouco mais precisos? Contratações. Então, quando se cria um curso novo de graduação, principalmente, ele tem dentro do quadro docente um fator bastante significativo no que diz respeito à qualidade dos cursos. Então, mesmo num momento histórico de expansão do ensino superior, significativo no Brasil, onde os recursos humanos, eles estão escassos, né? Felizmente, o nome da universidade e a consolidação da Universidade Federal Santa Maria contribuiu para que bons profissionais quisessem vir trabalhar na universidade. E isso também, claro, foi respaldado pela uma dinâmica bastante forte da implantação do programa Reúne, na qual o professor Filipe e o professor Dalvão conseguiram trazer para a universidade muitos recursos para a construção dos prédios, dos laboratórios, enfim, a consolidação da infraestrutura necessária para esses campos novos. A criação das ruas e, enfim, a infraestruturação desse campo. Então, isso contribuiu muito para que a universidade conseguisse contratar bem. A contratação boa, ela é o primeiro passo, então. Uma vez contratado, nós tivemos aí também um grande sucesso nos projetos pedagógicos. São projetos que eles tiveram a experiência dos grupos que já atuavam na universidade, já na sua arrancada. Então, foram projetos que estavam bem desenhados. Depois, os grupos novos, alguns, reformaram um pouco esses projetos para conseguir alinhá-los ao que realmente se espera de uma formação boa. e, com isso, nós contemplamos, então, as três grandes dimensões de avaliação pelo Ministério de Educação, que são a dimensão do projeto pedagógico, a dimensão do corpo docente e a dimensão da infraestrutura. E aí, claro, os requisitos legais que todos os cursos precisam. A pró-reitoria de graduação, junto com a professora Cleonice, que é muito competente também nessa área com a sua equipe ali na organização dos projetos pedagógicos, conseguiu atender todos os requisitos legais adequadamente. Isso, então, refletiu em conceitos preliminares de curso cada vez melhores para nós, que são partes dos indicadores de avaliação. Um outro indicador muito importante dentro do processo avaliativo dos cursos é o quanto a universidade consegue melhorar a qualificação do aluno. Então, um aluno que está entrando e um aluno que está saindo, como é que esse aluno que está saindo tem do seu conhecimento melhorado enquanto passou nos bancos escolares da universidade. Isso é medido pela prova do Enad. Então, se nós fizermos um comparativo, e esse estudo foi feito esse ano, nós fizemos um comparativo das provas do Enad dos últimos anos, nós estamos ainda num processo de melhora. Então, os nossos indicadores são todos positivos e isso, junto com o crescimento da pós-graduação, nos remete para um índice geral de cursos de melhor qualidade. Então, nós estamos aí visando um curso 5, em todos os cursos de graduação, nós estamos visando um IGC 5, que é um índice geral de cursos também de excelência. E claro que não adianta só avisar, né? A gente tem que ver como é que a gente vai chegar lá. Aí, para chegar lá, nós disparamos desde o ano passado, junto com a Proplan, que é quem cuida da parte de planejamento todo, de investimentos na universidade, uma estratégia, bolamos uma estratégia aí, de como fazer um crescimento de forma consistente e sustentável. Aí nós bolamos o que nós chamamos de plano de desenvolvimento de curso, que é o... Se nós formos fazer, assim, um paralelo, toda instituição, ela tem um plano de desenvolvimento institucional, que diz aonde que a instituição quer chegar nos próximos anos. O curso, ele também tem que ter esse plano. Onde é que ele quer chegar nos próximos anos? E aí, para ele saber onde é que ele quer chegar, ele tem que saber como é que ele está hoje. Então, o curso, ele tem que se autoavaliar, fazer um diagnóstico, fazer um planejamento, e aí sim definir, então, esse plano de desenvolvimento de curso. Nós apresentamos isso no Seminário de Avaliação, agora na JAI de 2013, conversamos com os coordenadores, cursos interessados. Sexta-feira, agora, estou indo na unidade descentralizada de Silveira Martins, que se interessou bastante por esse plano e também aí uma das nossas unidades fora de sede. Então, eles estão aderindo a isso. Nós fizemos uma capacitação em julho também, lá no Sesnores, Palmeiras das Missões. Então, isso tudo demonstra, assim, também, que esses grupos novos nos cursos fora de sede, eles estão engajados dentro de um projeto de qualificação. E isso reflete nos indicadores que a gente está vendo aí desses campos também, assim como os cursos da sede, manterem seu nível de qualidade bastante satisfatório, bastante interessante aí para os indicadores que nós esperamos alcançar ainda, cada vez melhores. Quando se aspecta, ajuda bastante. O núcleo de tecnologia educacional que vocês criaram? Sim. Sem dúvida. Não há dúvida. Que nós, como foi mencionado, nós temos o PBI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que tivemos uma metodologia muito interessante, colocada pela Proplan, no sentido da formação, de como se construiu esse Plano de Desenvolvimento Institucional. E uma das metas desse plano era justamente a ambientação do ensino à distância num locus próprio, num lugar próprio dentro da instituição, que até agora, até 2009, quando nós assumimos, era uma coordenadoria da Prograde. E, no entanto, na perspectiva de utilizar as novas tecnologias com qualidade para o ensino, se juntava a necessidade de ter o EAD ou seu ambiente próprio. E o núcleo de tecnologia educacional foi importante nesse sentido, porque tanto a UAD tem o seu lugar próprio, porque ainda se trata de um programa, e um programa importante. Ele é parte desse processo de democratização do acesso ao ensino superior. E também a possibilidade de que o ensino presencial seja contemplado, especialmente com a plataforma Moodle, e todas as tecnologias que estão hoje à disposição dos professores, no sentido de estabelecer uma nova relação. O mundo mudou muito rapidamente, e as gerações que estão chegando hoje, cada vez mais, têm uma relação muito maior com uma interface virtual do que, na verdade, com uma pessoa, com um professor. E os professores ainda estão numa metodologia que, certamente, não precisa modificar. Certamente, nós vamos ter o ensino presencial, ele tem a sua função e tem a sua importância, mas que foi gerada em séculos anteriores em que não se tinha essa perspectiva. Hoje, a interface virtual e digital é confiável. Então, é possível que a gente veja, no aproveitamento das tecnologias da informação, que são inovadoras, como processos que dão qualidade ao ensino na instituição. O NTE foi um dos nossos projetos, assim como a mudança no sistema de ingresso, do novo vestibular, uma vez que nós tínhamos uma pressão, temos uma pressão hoje, do Enem e do Sisu, porque a URGS, por exemplo, essa semana, a comissão que estava estudando a implantação do Sisu na URGS, decidiu apontar a possibilidade de que no próximo edital, para 2015, a URGS apresente 30% das vagas para o Sisu, isso significa que a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vai ficar isolada, porque vai ser a única que não vai ter Sisu, porque a URGS, a URGS e o FSM, junto com Santa Catarina Federal, com a Federal, Santa Catarina Federal do Paraná, são as únicas no país que não estão no Sisu. Então, há uma pressão de 90% das instituições para que haja uma mudança. Então, foi importante nós termos racionalizado o nosso processo. O PEIS tinha uma inserção, em alguns momentos, mais de 100 localidades do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos que ir saindo dessas localidades, aos poucos, não podíamos simplesmente sair e abandonar completamente essas regiões. por isso que ficamos com um vestibular descentralizado. Hoje, nós temos 43 mil candidatos para esse vestibular. Santa Maria não comporta toda essa gente ainda. Não há possibilidade de viabilidade de trânsito, de acomodações de 43 mil pessoas aqui. Então, há necessidade ainda que a gente mantenha essa descentralização. E esse processo todo, ele veio dentro dos projetos que assumimos ao longo desse período e fomos implantando gradativamente até quando isso for possível. Que não houver essa pressão que virá, certamente virá, das outras instituições, no sentido de que todas estejam, utilizem ou o Enem, como exame, ou utilizem o Sisu, ou seja, a oferta de vagas para um sistema único. Uma questão bastante desafiadora que também tivemos nesse período dos quatro anos foi que a ampliação de vagas dobrou o número de ingressantes na instituição. Então, no momento que sai o listão e que nós temos que fazer a admissão dos alunos, nós tínhamos em torno de 2.400 alunos para ingressar e hoje nós temos em torno de 5 mil alunos para ingressar. E o tempo que nós tínhamos era um mês para fazer toda essa verificação de documentos, de ingressos, chamadas e isso complicava de forma extremamente significativa o processo de admissão porque os recursos humanos envolvidos no processo eram praticamente os mesmos. Nós tínhamos algumas equipes a mais ali para suportar o pico, mas ele não cresceu significativamente tal qual cresceu o número de vagas. isso forçou uma decisão de trazer o vestibular para dezembro que criou muita discussão em função disso por que dezembro, por que não janeiro e tal, mas isso aí é um reflexo do crescimento e da necessidade de organizar um processo administrativo de admissão que seja idôneo e que não tenha problemas como a gente observa em algumas outras instituições que tem um processo mais simplificado e acaba muitas vezes apresentando problemas sérios. Ele é um processo bastante delicado porque qualquer erro ali ele gera um problema para uma pessoa que é uma pessoa que está querendo entrar e que fez todo um esforço para entrar na instituição. Então, felizmente, nós conseguimos uma estratégia de trazer para dezembro, manter o sistema idôneo. nós temos aí nos quatro anos mantido a taxa de 96% de ocupação das vagas. Isso era um grande desafio porque nós mais do que dobramos o número de vagas e normalmente quando se pensa em dobrar o número de vagas se pensa também que vai diminuir o preenchimento das vagas. Claro que não naqueles cursos tradicionais. Por exemplo, pega a medicina, ele vai preencher todas as vagas mesmo que nós triplicássemos, quadruplicássemos o número de vagas. Quase não tem oferta, tem ingresso e reingresso. Mas tem cursos que nós sabemos que tradicionalmente a procura é menor e nesses cursos nós temos que tomar um cuidado especial para que não tenha um número muito pequeno de ingressantes e consequentemente ocupantes das vagas sendo oferecidas para a comunidade. E um detalhe ainda, Raul, que com a lei 2711 que implantou as cotas e se tornou obrigatória a formação de uma comissão para avaliar a condição social e isso envolve hoje que a universidade oferta 34% das vagas para oriundos da escola pública envolve 700 pessoas, 700 processos a serem analisados. E quando passar, até 2016 poderá fazer isso, mas quando passar para 50%, esse número vai aumentar. Não tem tempo hábil. se for feito em janeiro, não tem tempo hábil. E aí, observe-se o que acontece no resto do país. Todas as universidades que não estão no SISU e que ainda fazem seu vestibular próprio, algumas estão no SISU e têm um vestibular próprio, o vestibular é feito em dezembro. São Paulo, que são as estaduais de São Paulo que não pertencem ao sistema federal, elas fazem em dezembro. Em final de novembro, já tem provas. Por quê? Porque precisa de todo um processo, um processamento que é cada vez maior para as aulas poderem começar, no caso, São Paulo em fevereiro e das outras universidades em março. E com a lei 12.711, isso se tornou mais agudo ainda, porque a comissão trabalha, para esses 700, a comissão quase que trabalhou um mês inteiro e ficou trabalhando depois nas outras chamadas, enfim. Então, realmente, a situação, ela é, em relação a como está hoje, se mostrou muito, muito, e particularmente, foi adequado trazer o vestibular. E com a chamada presencial, os 96% de ocupação se dão no início das aulas, que é uma questão muito importante, porque o que nós tínhamos antes de reflexo de fazer sete, oito, dez chamadas para preenchimento das vagas, acontecia que muitas vezes o aluno era chamado depois dos 25% do semestre e ele já nem tinha mais como ingressar naquele semestre, ele tinha que esperar o próximo semestre. ganhava o direito à vaga, mas não o direito a fazer as disciplinas daquele semestre, o que era muito ruim. Hoje, então, nós conseguimos, através de mexida na data do vestibular, chamada presencial, mesmo com todas as mudanças no sistema de ingresso, ainda garantir que o aluno vai começar as aulas no período certo, sem prejuízo acadêmico. É verdade, e também, outra medida impactante que o pessoal não fala mais, as formaturas, uma racionalização das formaturas, que eram longas, arrastadas e chatas, e hoje está mais racional a coisa. É, veja o seguinte, nós fizemos, nós tivemos aí, logo no início da nossa gestão, o término de uma formulação da resolução de formaturas, que a última era de 84, 86, e houve uma, digamos, uma atualização desse processo. O CEP vinha trabalhando, o CEP trabalhou e o Conselho Universitário, na verdade, é que aprovou essa resolução. E foi necessário que a gente estabelecesse para que ela não se delongasse e também não se transformasse numa dificuldade em que grande parte dos alunos da instituição não tem condições de participar. Ou seja, é muito caro o processo. Então, a nossa ideia com a instrução normativa que regulamentou, ela não mudou em nada o que está na resolução, a instrução normativa trouxe a ideia de diminuir esse impacto de custo e de tempo. Por quê? Porque também havia a nossa perspectiva de que viéssemos para as formaturas todas serem realizadas em janeiro no nosso centro de eventos. Mas, infelizmente, o centro de eventos ainda não foi inaugurado. Mas, em algum momento, ele será inaugurado, será um espaço que terá todas as qualidades de infraestrutura para ter uma excelente formatura e colocar as formaturas em janeiro ou num mês só. Porque hoje tem formatura em torno, se adequa à oferta de espaço na cidade. Não são muitos os espaços. E as formaturas não são realizadas num determinado período. Como em outras instituições. Aliás, como a maioria das instituições do país. A nossa formatura, ela tem uma pompa e circunstância que a gente não percebe em outras universidades federais. E também existe uma situação em que as universidades, a maioria, estão fazendo, tentando fazer que as formaturas sejam um dia e aconteçam o maior número possível. E quem quiser fazer festa, que faça a sua festa. Mas, enfim, isso é uma instrução normativa, ela pode ser modificada, enfim, com a mudança de gestão. Porque, afinal de contas, também a gente não é inflexível assim, ao ponto de achar que o que nós estabelecemos é uma verdade absoluta. Agora, que nós diminuímos, que o sistema que foi adotado, tanto com a nova resolução, quanto a instrução normativa, foi no sentido exatamente este, racionalizar o tempo e que não houvesse ações que não tivessem a ver com uma solenidade acadêmica. E é verdade. Isso é verdade que o Bruno fala, somente aqueles que ficavam lá quatro, cinco horas aguentando a formatura, que é uma coisa muito chata. E o salão de artes vai terminar também uma coisa triste, que é a formatura em gabinete, né? Sim. Isso vai terminar. Obrigado pela presença dos dois, parabéns pelo trabalho, certamente precisam lembrar tudo o que fizeram, foram medidas impactantes e necessárias que a universidade precisava, e tiveram a coragem de assumir, e está aí para levar a universidade cada vez mais no patamar de expansão da sua qualificação. Obrigado por ter vindo, parabéns a vocês. Obrigado. TV Campos, entrevista especial fica por aqui, você pode rever esse programa na Sagrada, nos horários alternativos e também no YouTube, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima.